E agora nós temos essa notícia aqui, já falamos desde o início do Balanço Geral. No final de semana, um piloto experiente de paraglider morreu na Serra de São Domingos, em Poços de Caldas. Paulo Sérgio Trevisan, de 60 anos, foi surpreendido por duas rajadas de vento. Nós temos aí a foto, olha, o baiano, como era conhecido o Paulo César, ele foi um dos precursores do voo livre em Poços de Caldas. Há muitos anos ele era praticante dessa modalidade. A gente vê ele ali, na foto já antiga, em o que parece ser uma asa delta, ele já voava de paraglider há um bom tempo, e aconteceu isso no final de semana. Foram duas rajadas de vento, ele tentou abrir o equipamento reserva, mas não conseguiu, ele acabou caindo de uma altura de 100 metros e morreu no local. O corpo de bombeiros fez as buscas, lá fez o resgate, mas o baiano, como é conhecido, pessoa conhecidíssima em Poços de Caldas, veio a falecer. Quem vai trazer todos os detalhes dessa tragédia que chocou os moradores da cidade de Poços de Caldas é a nossa repórter Juliana Coleta. Boa tarde, Juliana. Olá, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, de acordo com testemunhas que estavam ali na rampa de decolagem, Paulo Sérgio Trevisan, de 60 anos, mais conhecido como Baiano, fazia um voo de rotina, quando foi surpreendido por um vento contrário. Baiano ainda conseguiu controlar o paraglider, mas logo em seguida uma nova rajada de vento fez com que a vela do paraglider de Baiano se fechasse novamente. Ele ainda tentou acionar a vela reserva, mas estava sem altitude. De acordo com o corpo de bombeiros, a queda foi de aproximadamente 100 metros. O piloto caiu na Serra de São Domingos, um lugar bem íngreme, de difícil acesso. O médico, que também é piloto e estava na rampa, foi quem fez o primeiro socorro. Mas o piloto, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Baiano era um piloto muito experiente. Em dezembro de 1975, ele construiu a própria Asa Delta e fez o primeiro voo livre da história de Poços de Caldas. A morte de Baiano deixou todos os amigos e conhecidos muito tristes. Ele era uma figura muito querida aqui na cidade. Baiano deixa a esposa e duas filhas. Mateus.